Você nem imagina tudo o que imaginei Da nossa rotina você nem Em cada nuvem uma piscina Pra enfeitar as manhãs Semandas da China por razões Calentina o mar de colina Dia se dia não Óbvio de um pai na praia Em cada colina tem que imaginar Uma mina de ouro em cada esquina Pra brilhar essa noite Beijos de cima Uma mina de ouro em cada esquina Pra brilhar essa noite Beijos de cima Não, 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 não Você nem imagina tudo o que imaginei Da nossa rotina você nem Salva doce de lima, lábios de avena Quantas de turmalina Mil razões Somos versos e primas Passos de espadachim Uma lágrima fina Mil razões Pra gente calma Que bonita Dia se dia não Essa fone divina Tudo o que a gente imagina Imagina Uma mina de ouro em cada esquina Uma mina de ouro em cada esquina Pra brilhar essa noite Beijos de cima Uma mina de ouro em cada esquina Pra brilhar essa noite Beijos de cima Uma mina de ouro em cada esquina Uma mina de ouro em cada esquina Você nem imagina tudo o que imaginei Na nossa rotina você nem Em cada nuvem uma piscina Pra espreitar as manhãs Os hermandas da China, mil orações Pra que te não vá de polina Dia sim, dia não Olhos de lamparina Pra ir sem guiar uma montena Imagina Uma mina de ouro em cada ensina Pra brilhar essa noite Beijos de irmã Uma mina de ouro em cada ensina Pra brilhar essa noite Beijos de irmã Não, 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 não Obrigado